Foi lançado o 11º número da revista patrimonial Sabucale, uma revista anual onde são divulgados diversos trabalhos de investigação referentes ao património arqueológico, histórico e natural do Conselho Rayano. É o património, é no fundo, continuamos nascendo a divulgação do nosso património. É uma revista que vai na 11ª edição, 11º ano. É uma revista com umas críticas especiais, porque normalmente a Sabucale recolhe contributos de várias pessoas, amigas do Sabucale, pessoas que vão desenvolvendo trabalhos mais ou menos académicos em torno do património municipal. Este ano, esta revista é dedicada a uma temática específica, as Alminhas. A edição deste ano é dedicada ao tema das Alminhas do Conselho. Este ano, como ao mesmo tempo também está a ser feito o inventário do património popular em que as Alminhas estão incluídas, esse património tem estado a ser inventariado e georreferenciado e aqui há uns meses, como chegámos à conclusão que o trabalho sobre a parte das Alminhas estava praticamente terminada, embora num Conselho com esta dimensão e que há muitos caminhos antigos que já estão abandonados, pode haver ainda uma ou outra por aí perdida. Achámos que também era importante, por um lado é um património, mas também é uma forma de mostrar que se faz alguma coisa por isso e dar a conhecer às pessoas, porque muita gente, mesmo nas suas próprias freguesias, não conhece este património. E o publicar-se na revista é uma forma de mostrar que é importante a sua preservação. Inclusive, neste caso, neste nome da revista, para além de, não é apenas uma lista das Alminhas, há também uma introdução com parte histórica, um pequeno estudo, que me pareceu importante incluir para ajudar as pessoas a terem outra consciência. Uma revista repleta de conteúdos de teor cultural, uma revista que mostra o melhor do património material e imaterial que o Conselho Raiano tem ao seu dispor. A identidade dos povos, a identidade dos nossos Conselhos é a nossa fonte de inspiração e, na verdade, todo o contributo que se faça, os sentidos de catalogar, os sentidos de mostrar, de ordenar todo este vasto património do Conselho de Sobugal é importante. A revista tem vindo a crescer desde a sua criação, em 2009, e como todas as edições, conta com a ajuda do Museu e do Município do Conselho de Sobugal para a sua criação e divulgação. A Sabucale encontra-se à venda no Museu e na Biblioteca da Cidade Raiana.